Prepare o seu barrigão, que esse pavê de ferreiro rocher é demais. Ele não vai ao fogo, é fácil de fazer e tem um sabor incrível. E ainda tem ferreiro rocher dentro do pavê. Ai que delícia! Todas as medidas estão na descrição do vídeo. Adicione o leite condensado que vai na receita em um bowl, ou em uma cumbuca, como você preferir. Em seguida, adicione nata, ou creme de leite fresco. Eu prefiro nata porque ela é mais barata e nós pobres amamos. Adicione a nata sobre o leite condensado. A diferença da nata para o creme de leite fresco é a porcentagem de gordura maior. Porém, ambas ficam com uma textura incrível. Incorpora suavemente o leite condensado à nata ou o creme de leite fresco. E em seguida, bata com um fuê. Vá batendo! Até esse creme ficar mais firme. Ele vai incorporando, não bata demais, ele tem que ficar com uma textura cremosa, mas não muito firme. Olha só como vai encorpando e pegando uma textura mais firme. Chantilly de caixinha, não recomendo, não gosto. Faz se você quiser. Olha só a textura que tem que ficar esse creme, que maravilhoso que fica. Olha só, aveludado e delicioso. Separe um pouco menos da metade do creme em outra cumbuca, porque nós vamos fazer o creme escuro que vai no pavê. Em seguida, adicione a Nutella a esse creme e incorpore suavemente. Lembrando que eu já deixei as medidas na descrição, caso você esteja dormindo e não tenha prestado atenção. Vá incorporando suavemente, fica meio difícil de mexer no início, mas vai do centro, movimentos circulares, na suavidade com delicadeza que fica certo. Olha só como é que fica. Ah, e o ferreiro rocher. Em seguida, separe. Pro recheio, eu usei cerca de 8 unidades. Você pode usar outro bombom se você quiser. Pique e reserve. Eu vou molhar os biscoitos ou bolachas, dane-se, em café solúvel, bem concentrado. Faça uma leve camada com o creme e, em seguida, molhe as bolachas ou biscoitos no café solúvel ou no leite, no que você preferir. Eu deixo cerca de 5 segundos, pra não ficar muito mole, mas vai do seu gosto. E faça uma camada de bolachas. O próximo passo é adicionar uma camada do creme branco delícia. Taca o creme e espalha até preencher. E, em seguida, adicione a metade dos ferreiros rochês picados. Ai, que delícia. Faça outra camada de bolacha molhada no café ou no leite, como preferir. E, em seguida, faça uma camada com o creme de Nutella. Adiciona o restante do ferreiro rocher picado. Faça mais uma camada de bolacha molhada no café ou no leite. E uma camada com os cremes que restaram. Reserve e vamos fazer a ganache. Quem me segue no Instagram sabe por que meu chocolate tá parecendo essa terra de jardim. Misture o chocolate, o creme de leite e a Nutella. O chocolate tem que ficar coberto. Bem misturadinho, olha só. Em seguida, leve para derreter no micro-ondas. Cerca de 30 segundos e mexe. E coloca mais 30 segundos e vai mexendo até derreter a ganache e ficar assim. Lisinho e bonitinho. E delícia. Coloque a ganache sobre o seu pavê. Deixa aquele like pra mim, pra me ajudar a chegar a mais pessoas. Caso você vá com a minha cara, aproveita e já me segue. Eu usei pra decorar 4 ferreiros rochês. Faz o que você quiser. Leve pra gelar por 4 horas. Como o gosto é igual a cotovelo e cada um tem o seu, ajuste a receita de acordo com o seu gosto. Seja o dulçor, a quantidade de umidade que as bolachas vão ter. Simplesmente faça e se jogue porque esse pavê é demais. Até o próximo vídeo.